Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre anular questões do exame de suficiência O pessoal tem perguntado bastante sobre anulações, se é possível ou não é possível anular as questões do exame de suficiência Tem muita gente que está uma ou duas questãozinhas aí para poder passar na prova e não sabe se vai passar Bom, antes de falar sobre isso eu quero esclarecer uma coisa para você que não sabe O exame de suficiência você tem que responder 50 questões das mais variadas aí De contabilidade geral, custos, auditoria, ética e por aí vai E dessas 50 você tem que acertar pelo menos 50% da prova Ou seja, você tem que acertar no mínimo 25 questões para poder passar Aí que entra a questão de anular ou anular questão Vamos supor que você acertou 23 questões ou acertou apenas 24 E aí falta mais uma ou duas questõezinhas aí para você passar Aí o pessoal fica se matando de torcer para que anule as questões Por quê? Vamos supor que você acertou 24 questões Se anular uma, então você ganha um ponto Automaticamente ficaria como se você tivesse acertado 25 e você iria passar Se você acertou 23 e anular duas, você ganhou dois pontos Então você acertou 25 e passou Então esse negócio de anular ou não anular questão é mais aí para o pessoal Que está ali quase que entrando ali na zona de aprovados Mas não conseguiu por um ou dois pontos Por isso o pessoal fica sempre preocupado Será que vai anular uma questão ou outra? Então eu vou fazer esse vídeo para mostrar para você que O histórico do exame de suficiência Geralmente eles sempre anularam duas, três questões Eu particularmente aí vejo ele sempre anulando questões Por quê? Porque a prova aí é muito mal feita Bem dizer é isso A FBC ela faz uma prova de péssima qualidade Então parece até que eles não revisam Tem erros grotescos aí no histórico do exame de suficiência Claro que eles não dão o braço ao torcer Muitas vezes eles fazem o impossível e o impossível para não anular as questões Mas são erros tão grotescos que o histórico não deixa mentir Já anularam várias e várias questões Então é possível anular uma questão do exame de suficiência? É possível sim Até por isso existe essa fase onde você tem que entrar com recurso Aqui no canal Contabilidade TV tem um vídeo ensinando você a entrar com recurso Quanto mais gente entra reclamando Maior é a chance deles anular uma questão Claro que tem que ter um fundamento científico Tem que ter um porquê de anular Não adianta que anule no chororô Ou fazer um monte de gente se juntar para fazer anular a força Isso não vai acontecer O que pode acontecer é o seguinte Tem um erro grotesco e realmente você percebeu Então você e seus amigos e todo mundo se une e manda recurso ali A chance de anular assim é muito maior E sempre anularam as questões Vamos ver aqui algum exemplo de questões anuladas Bom pessoal, estou aqui no site da FBC Que é o site da Fundação Brasileira de Contabilidade Que organiza as provas do exame de suficiência Vamos analisar aqui os gabaritos dos anos anteriores Você vê que o segundo exame de suficiência do ano de 2016 Nesse caso aqui, a prova mais recente antes dessa de 2017 Não teve nenhuma questão anulada Beleza, tranquilo Mas repare que aqui no ano de 2016 No primeiro exame de suficiência de 2016 Se você abrir o gabarito aqui, você vai ver que teve questões anuladas Nesse ano tivemos duas questões anuladas aqui no começo Vamos analisar as outras aqui Por exemplo, o segundo exame de suficiência de 2015 Nesse aqui, vamos analisar aqui Já vou abrir também o primeiro exame de suficiência de 2015 No segundo exame de suficiência de 2015 Não tivemos nenhuma questão anulada Porém, aqui no primeiro exame de suficiência de 2015 Tivemos duas questões anuladas Então você vai vendo aqui Agora vamos para o ano de 2014 No ano de 2014, aqui, segundo exame de suficiência de 2014 Gabarito aqui, vamos abrir Vamos abrir ele aqui Tivemos aqui, uma, duas, três, quatro questões anuladas Bastante, né? Você vê Vamos ver aqui o primeiro exame de suficiência de 2014 Primeiro exame de suficiência de 2014 Gabarito aqui, vamos abrir Vamos ver aqui Tivemos aqui, uma, duas, três, quatro, cinco questões anuladas Então, cada prova é uma prova Tem prova que tem cinco questões anuladas Tem prova que tem duas Tem prova que tem uma Tem prova que não tem nenhuma Então, mas é sempre possível eles estarem errando aí as questões Então, é possível, sim, anular as questões aí Beleza, pessoal? Então, pessoal, você reparou que é possível, sim, anular questões O histórico de erros, né? De quem organiza a prova de erros da banca é muito grande Então, é possível anular esse ano, sim Aliás, é mais possível que anule do que não anule nenhuma Mas, então, é isso, pessoal Espero que tenha gostado desse vídeo Que fique bem claro aí Confira aqui o gabarito extraoficial aqui no canal E aguarde o gabarito oficial do exame de suficiência Daí, então, quando ele sair Você entra com recurso ou não Aprenda a entrar com recurso aqui no canal E boa sorte aí pra você Muito obrigado por assistir o vídeo E até a próxima E sucesso na sua vida e na sua carreira Que Deus abençoe, pois se Deus não somos ninguém Fui e até a próxima Então, pessoal Se você gostou desse vídeo É muito importante que você clique no botão gostei Dê um like no vídeo pra poder ajudar E mais importante que isso É você clicar no botão aqui em subscribe Ou, se tiver em português No botão inscrever-se Que é esse botãozinho aqui Pois só assim você vai ficar inscrito E ter novas atualizações pra você E mais importante também É você clicar aqui nesse sininho aqui do lado Clica no sininho Pois toda vez que você clica no sininho Aí agora em diante Você vai receber todas as notificações em tempo real Aí na telinha do seu celular Então é isso, pessoal Muito obrigado a quem assistiu o vídeo E até a próxima Sucesso aí na sua carreira Que Deus abençoe Pois se Deus não somos ninguém Fui